A polícia só chegou ao suspeito depois de denúncias de que ele estava se passando por despachante de armas e em outras vezes por autoridade. Elvis, chegou a informação para a polícia militar que um cidadão estaria se passando por diversas autoridades, advogados, estariam fazendo e propondo contratos de venda de armas, bem como negociação de empréstimos. De pronto, chegou a denúncia que esse cidadão seria um falsário da cidade de Valadares e essas informações foram aprofundadas, realmente esse cidadão era de Valadares. Outras denúncias também aportaram que ele andava o tempo inteiro com a arma na cintura e inclusive se fazia se passar por uma autoridade policial nessa localidade onde ele residia. Não demorou muito até que a PM localizasse o homem em um escritório na Rua Epamino do Sotone, no centro de Teófilo Otone. De posto dessas informações, ontem foi feito um acompanhamento de inteligência com o cidadão e no centro da cidade descobrimos a localidade onde ele estaria. Inicialmente ia ser uma abordagem rotineira, contudo quando as equipes chegaram, ele trancou a porta e ficou lá dentro, acionou advogados, acionou outras pessoas e se recusou a atender a polícia militar. Após uma demorada negociação, a PM teve acesso ao interior do imóvel e localizou ali, e em outro endereço do acusado, vários materiais ilícitos. Então foi feito um convencimento lá, advogado dele participando e outras partes lá participando, ele resolveu abrir e assim como a polícia afirmou que ele estava de porte de uma arma na cintura, isso foi constatado. Foi apreendido com ele uma pistola 9 Lima na cintura dele, pronto emprego, foi apreendido também alguns rádios lá na mesa dele, e esse cidadão aí, ele, posteriormente a gente deslocou até uma das residências aonde ele tem base, e lá também foi apreendida uma grande quantidade de munição. Outros crimes e práticas de estelionato podem ser atribuídos ao homem preso durante a ação da PM. A gente acredita que ele estava montando essa base aqui em Telfotone, ele tem sim diversos registros por essa prática de 171, ele, cada dia ele é uma coisa, um dia ele é ex-sargento, outro dia ele é advogado, outro dia ele é autoridade policial, mas assim, acreditamos que não deu tempo ele fazer essas vítimas aqui em Telfotone não. A gente aproveita aí a mídia do canal de comunicação e avisa, as pessoas têm que se confiar, pessoas, os estelionatários geralmente são pessoas que têm o dom da palavra, falam bem, oferecem ali propostas mirabolantes, mas no mundo real isso não existe, não existe milagre. As pessoas, elas têm que arcar com aquilo que, se ela comprou uma coisa por determinado valor, é aquele valor que ela vai pagar, mas o juros de mercado. Pessoas que oferecem propostas muito mirabolantes, serviços muito diferentes do mercado, as pessoas têm que se confiar. O conduzido, que não teve o seu nome revelado pela Polícia Militar, tem 30 anos de idade. Foi apurado que em algumas situações, ele teria dito que é natural aqui da nossa região, mas foi constatado que ele vem da região de Governador Valadares. A polícia agora vai investigar por quantas profissões ele se passou neste período em que se encontra aqui na nossa região. Na verdade, é o seguinte, esse cidadão tem diversas passagens por diversos tipos de delitos ligados ao estelianato. Com a gente, lá no local da ocorrência, ficou restrito ao porte legal de arma de fogo e os demais materiais que foram apreendidos. Mas nós não entramos em outras áreas aí, para nós, em momento nenhum, ele se apresentou como advogado, embora é de conhecimento público aí, que em diversos locais ele se passa por advogado, se passa por ex-policial, se passa também por autoridade, inclusive lá na rua onde ele estava residindo, algumas pessoas lá do bairro o reconheciam como sendo autoridade policial.